Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui hoje e hoje eu vou trazer um assunto que vocês sempre me perguntam. Belone, por que que você conserta os iPhones na frente do cliente? Por que que você sempre faz o serviço aqui na cara do cliente? Por que, cara? Bom, eu vou explicar mais a fundo o porquê desse motivo, tá? O porquê que a Belone iPhone, ela tem as bancadas aqui na frente do cliente, ó. Então vocês podem ver que aqui a gente faz o conserto, realiza o conserto na frente do cliente. Tá aqui as chavinhas, as ferramentas, todos os que a gente usa, cola, limpa e tal, aplica a película, faz tudo aqui, beleza? Eu vou explicar pra vocês agora por que que eu conserto os iPhones na frente do cliente. Mas antes de tudo, por favor, já deixa seu like aqui, já se inscreve no meu canal, porque ajuda demais você se inscrever no meu canal, tá? Me inspira a vir trazer mais conteúdos pra vocês aqui, beleza? Então, por favor, então deixa o seu like e acompanha os conteúdos que a gente tem aqui, que eu tenho certeza que se você quer ter sucesso consertando o iPhone e ganhar dinheiro com isso, esse canal aqui vai te ajudar muito, beleza? Eu sou o Gialdi Belone, já tenho a Belone iPhone, que é essa empresa que você tá vendo aqui, lindona, há mais de seis anos, tá? Eu comecei desde muito cedinho nisso, então eu já tenho um know-how muito legal pra passar pra vocês aqui a respeito disso, tá? Então, sem mais demandas, vamos lá. Seguinte, galera, por que que eu conserto o iPhone aqui na frente dos clientes, tá? Primeiro, imagina comigo que você tem um iPhone, você tem que pensar isso comigo de verdade pra você poder entender. Você tem um iPhone, vamos supor que teu iPhone quebrou agora, teu aparelho, teu celular aí quebrou agora, mas eu tô falando do iPhone porque eu conserto o seu iPhone aqui. Esse aparelho, você não quer ficar sem ele. Você tem conversa no WhatsApp, você tem um monte de coisa pra resolver, você tem um monte de compromisso pra resolver através do seu aparelho, conversar com o Crush, você tem um monte de coisa pra resolver aí no seu aparelho, com o seu iPhone e quebra. Vamos supor, deixou cair, quebrou a tela, você precisa dele urgente. Qual que é a primeira reação que você vai querer ter? Você vai querer levar no lugar e o cara arrume o mais rápido possível, tá? Porque qual que é a resposta que as assistências técnicas te dão? Você deixa lá pra arrumar? Ah, mas eu só vou conseguir te entregar daqui uma semana, daqui dois dias, três dias. E, meu, não tem como, não tem cabimento a pessoa te entregar um negócio, num serviço que dá pra você fazer na hora ali pro teu cliente. Não tem cabimento, cara. Eu não sei o que passa na cabeça dessa galera de não arrumar na hora o aparelho. Tem como fazer, eu vivo disso e todos os serviços que a gente faz aqui na loja é feito na hora e na frente do cliente, tá? Então, é essa vantagem. Então, se você se imagina comigo, quebrou teu iPhone, você levou pra arrumar, você leva lá, arruma na hora. Já é a primeira vantagem. Então, tem a segunda vantagem. O cliente vê o que você tá fazendo no aparelho dele. Ele tá vendo, porque o que acontece muito? Tem muita assistência, pede porco, que você leva lá o teu iPhone pra arrumar, você leva lá pra fazer o serviço e resolver, só que o cara é sacana e rouba a peça tua. Tira uma bateria original, coloca uma bateria paralela e você nem fica essa nela. E os clientes já não tão tão bobos assim mais. Eles sabem que se você mexer em alguma coisa lá, o iPhone vai detectar e aí vai ficar ruim pra você, que é um mal profissionado, entendeu? Então, a gente resolveu passar transparência pro cliente. O cara chegou aqui pra trocar, ele veio, ó, eu tô trocando isso, isso aqui do seu aparelho, tô trocando isso por causa disso, isso por causa disso. Então, não tem problema. É uma coisa muito fácil de resolver. Beleza? Passa transparência pro cliente. Você passando transparência pro cliente, ele vai ganhar tua confiança e é um cliente que você vai fidelizar, tá? Outro motivo, você tem uma proximidade maior que o teu cliente. Então, o cara tá aqui pra trocar a bateria contigo, ele chegou aqui, você tá aqui atendendo ele, você já vai perguntando, pô, cara, e aí? Como é que tá essa vida? Vai trocando ideia. Às vezes você vê, o cara chega aqui, às vezes, com uma carteira de alguma coisa, tipo, gosta de uma banda de rock, chega com a chave de um carro, você fala do carro dele, entendeu? Então, assim, são pretextos que você usa pra criar uma intimidade maior com o cliente, entendeu? Você criando uma intimidade maior com o cliente, ele vai se sentir mais à vontade, você pode ir mostrar produtos, pode falar mais à vontade com ele. Porque, assim, ó, eu penso assim, e é o que acontece, isso aí é provado cientificamente que acontece. Quanto mais, isso é provado em estudo de neuromarketing, tá? Quanto mais você se apega com o cliente, menos essa relação de técnico-cliente, e seja mais assim, ó, amigo, amigo de verdade, colega mesmo, maior é a chance de você vender pra ele, maior é a chance dele se sentir mais confiante com o seu serviço, maior é a chance dele voltar a comprar na sua empresa e indicar a sua empresa. Pô, cara, fui lá no Beloni, achei mó legal, os caras conversaram comigo, foram super gente boas. Aqui, ó, eu e o João, por exemplo, eu e o Fabrício, que é os meninos que trabalham comigo, todo cliente elogia o atendimento deles. Por quê? Porque não é aquele atendimento robotizado, não é aquele atendimento que você fala, opa, bom dia, bom? Ô, o que você precisa fazer? Ah, eu preciso trocar isso aqui. Ah, então tá bom. Aí vai lá, troca, vai embora, paga a garantia e vai embora. Não é assim, gente. Não é assim. Não tem que ter um atendimento dessa maneira. Um atendimento pra você ter sucesso, você tem que ter um atendimento bom. Eu vou fazer um vídeo gravando, explicando pra vocês qual é a melhor maneira de você se relacionar com o seu cliente. Beleza? Então, esse é aí os motivos do qual eu gosto de consertar o iPhone na hora e na frente do cliente, tá? Eu sempre deu certo pra mim, é uma fórmula que eu testei e deu certo, e se deu certo pra mim, pode dar certo pra você também. Beleza, galera? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui, deixar as sugestões dos próximos vídeos que eu posso trazer aqui nos comentários, deixa pra mim as sugestões, tá? E não esquece de se inscrever no meu canal, que ajuda muito a deixar o joinha. Beleza? Um abração, galera, e tamo junto! E aí